O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Nascido no Rio de Janeiro e filho de operário, Machado de Assis foi o fundador da Academia Brasileira de Letras e é um dos mais importantes escritores brasileiros. Ele escreveu os mais diversos gêneros, escreveu desde crônica, conto, romance, poema, também crítica teatral. Então ele é um sujeito que está presente nos jornais do século XIX, em revistas, até em revistas de moda ele publicou, e em livros também. Foi publicado pelo mais renomado editor brasileiro daquele tempo, que era o Garnier, um editor francês radicado no Brasil. Então ele é uma figura sem a qual um estudante de ensino médio não pode passar. Machado é conhecido por dominar a análise psicológica, dissecando e infiltrando a alma humana. Apesar de se aproximar do realismo, Machado de Assis é um autor que a gente não pode classificar em nenhuma escola literária. Sem dúvida ele é mais objetivo do que subjetivo, ele é mais atento a detalhes do que alguns outros escritores, detalhes na caracterização. Só que não são detalhes, nem objetividade, tal qual outros escritores que vão descrevendo ambientes em minúcias. Não, o Machado se preocupa muito com uma investigação da intimidade, da psicologia dos personagens. Machado tem um estilo próprio de escrita, descrevendo o processo de reflexão dos personagens. Evidente no conto Uns Braços. Dali em diante, ficavam-lhe os braços à mostra. Mas então o processo de encantamento desse menino por essa mulher mais velha, de vinte e poucos anos, já uma senhora naquele momento, é que é tão bonito, é uma descrição tão sutil, tão delicada e ao mesmo tempo tão envolvente. O conto é um gênero breve, dando normalmente forte atenção a elementos narrativos. Machado, entretanto, faz uso de digressões e metalinguagens, enriquecendo a linguagem. No conto O Apólogo, a conversa entre uma linha e a agulha mostra uma das principais características de Machado. É muito interessante como Machado descreve coisas que são abstratas de maneira concreta. Então a gente passa a perceber alguns aspectos. Por exemplo, ele descreve a memória como se fosse uma rua antiga. Então tem coisas em ruínas, tem coisas velhas e a gente vai investigando esses recantos da memória. A leitura de Machado de Assis não é tão fácil como parece. É preciso prestar atenção nos narradores. Um exemplo é no conto O Enfermeiro. Em que um ex-enfermeiro, à véspera da morte, vai contar a sua história. Vai contar a história de como ele, cuidando de um velho muito rabugento, acabou matando esse velho. Só que é muito importante a gente prestar atenção, porque no ato de contar, esse narrador vai nos dizer, tem coisas que eu não me lembro muito bem, tem coisas que eu posso estar exagerando. Só que ele só diz isso lá nos últimos parágrafos. Então vale a pena a gente pegar essa informação, eu posso estar exagerando, eu não me lembro muito bem e reler. No livro Várias Histórias, temos alguns dos personagens mais bem construídos da carreira do autor. Então é uma obra da maturidade. Ele já tinha publicado os romances mais Água com Açúcar, como Helena, por exemplo. Mas ele também já tinha publicado Memórias Póstumas de Brascubas e Quincas Boba. Não tinha escrito ainda, talvez não tivesse publicado ainda, o Dom Casmurro, que é um pouquinho posterior. E tinha publicado muitos contos também e livros de poemas. Então Várias Histórias é um livro que surge mais para o fim do que para o início da carreira dele. E da vida também. E nos mostra o Machado no melhor da sua forma. E não é à toa que Machado é considerado um dos mais importantes escritores mundiais. Além da riqueza estética e histórias bem construídas, o autor faz uma grande representação da sociedade. Eu acho que você não consegue ser um adulto que reflita sobre a sociedade brasileira se você não tiver lido Machado de Assis. E essa é uma coisa bem séria na nossa cultura. A gente precisa ler os nossos escritores que mais bem pensaram a nossa sociedade. Machado é um deles. Machado é um e-mail que já conseguiu. Machado é um deles. Música Machado é um deles. Machado é um deles. Machado é um deles. Obrigado.